O Aptro já autorizou, vai pra bola o Fred pra soltar a bomba! O Rafael vai com as duas mãos ali pra espalmar. E lá vem Santos, vem com o Ganso, a metrinha de bola pro Borges, bateu, colocado! E a bola passa à direita! Finalização de canhota na bola! O Lanzini chega até o Mariano, lá vai pro apoio de novo, o Mariano tocou pro Lanzini, ele girou, tocou, bolão pro Fred, vai bater pro dono, travessão! O jogo tava parado com a marcação de impedimento. E não está impedido, a posição era legal do Fred. Não havia impedimento, o Fred dominou, bateu no travessão. Olha o Neymar, faz o lançamento, ótima bola pro Lanzini, o Lanzini pediu um pênalti do Digão! Reclamando ali que o Digão botou a mão na bola dentro da área. Pra bater de pé na direita, levantou na área, o toque no canto! Gol! Portes, camisa número 9! Faz 1 para o Santos, 0 pro Fluminense. Olha lá! Ganso, metida de bola pro Neymar, o goleiro saiu, abafou o Diego Cavalieri! Vamos ver, lá vem a cobrança, vem pelo alto, toque de cabeça no canto! Gol! O do Fluminense! Rafael Moura, camisa número 10! Aroca, ganso, devolveu pro Aroca, boa tabelinha, lá vai o Aroca, ganhou, tocou pro Portes, tem a chance do seguido! Gol! Do artilheiro Portes, camisa número 9! Dois para o Santos, um pro Fluminense. Neymar, pra controlar a bola, que lance do Neymar, puxou de volta! Bracinho do Lanzini, um lance espetacular do Neymar! Pra agitar o torcedor do Santos, na Vila Belmiro! Tem espaço pra trazer o Fluminense pro contra-ataque, boa abertura de bola pro Mariano, vai levando pra dentro da área, olhou pro meio, fez o cruzamento, olha o gol de 26! Sensacional, Danilo! Pra evitar o que seria o gol de empate do Fluminense! Diogo dominou, olhou, vai experimentar de longe! Rafael ainda chegou na bola, com a pontinha nos dedos pra desviar! 22 minutos, quase a metade desse segundo tempo, vem a equipe do Fluminense com o Rafael Moura, protegeu bem, girando, tocando, vem o chute cruzado! Perdeu o Lanzini, perdeu essa bola pro Henrique, a bola vai na frente, olha o ganso, vai de toquinha e tudo, pra dentro da área, bateu cruzado! E se der, chega o terceiro gol, veio o Arouca, invadiu, bateu pra fora!